Antigamente Quando eu recebia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por um tempo eu ia satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me mudo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Correndo com a alma garatada Sou uma criança, não entendo nada E aí? Antigamente quando eu recebia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada O tempo eu ia satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me ludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo O tempo com a alma garatada Sou uma criança, não entendo nada E aí? Eu era um homem e entende tudo 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 Eu era um homem e entende tudo